O Brasil! Bola! 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 O maior jogador do mundo abre a contagem No dia 21 de outubro de 1940 Nascia na cidade de Três Corações, em Minas Gerais Ele, o rei do futebol Edson Arante do nascimento O rei Pelé nascia para o mundo Galera, eu não vou ficar contando toda a vida do Pelé Porque aí todo mundo já sabe Ele morreu no dia 29 Agora de dezembro de 2022 E todo mundo viu Ele já fez mais de mil e poucos jogos pelo Santos Mais de mil e poucos gols pelo Santos Fez 64 gols, se não me engano Pelo Cosmos O New York Cosmos Quando ele foi o último time que ele jogou lá nos Estados Unidos Foi um artilheiro foda Jogou três Copas, quatro Copas do Mundo Sendo que é de 62 Ele só fez dois jogos Esse machucou e não terminou a Copa Mas foi o principal jogador De 58 de 70 Então um dos poucos jogadores Se não o único, não lembro Sei Que jogou quatro Copas do Mundo e ganhou três Em quatro Copas do Mundo seguidas O Pelé ganhou três Sendo protagonista em duas E poderia ser protagonista em três Se não tivesse se machucado em 62 Só para deixar claro No Santos ele fez 1116 jogos Com 1091 gols New York Cosmos Ele fez 106 jogos Com 64 gols Fez culpa caralho Eu não estou nem contando seleção brasileira Tá? Bom, vamos voltar a falar aqui Sobre o que a gente ia falar Eu sou o Uber Como é que é, Peter? Tu é Uber? O que é que tem a ver? É, galera Está aqui uma moneda Uber Eu gosto de fazer Uber Deixa eu falar isso aí rapidamente Mas para o seguinte Cara, eu sou editor de vídeo Já fui professor Já fui a puta que pariu Narrador de futebol Eu narro jogos de futebol Lá no canal da Equipe Líder Ainda faço essas porras Só que é o seguinte Cara, eu fiquei de saco cheio das pessoas Eu não tenho paciência Não sou uma pessoa sentimental Sou sozinho Gosto de assim E aí eu resolvi Porra, eu vou fazer o Uber Eu fico ali no máximo 10, 20 minutos Com uma pessoa do meu lado 30 minutos estourando Dificilmente vai pegar uma corrida desse tamanho Estou feliz Ganho dinheiro Estou satisfeito Ah, dá para ficar rico? Milionário não dá Mas dá para ganhar uma boa grana Muito mais que muito servidor por aí Só que você tem que ralar para caralho 12 horas por dia 10 horas por dia Saber acertar boas corridas Entendendo o mecanismo da Uber Que você dá certo Então é legal Estou muito feliz assim Tenho mais tempo para mim Estou mais feliz Estou satisfeito Lógico, se tiver um trampo melhor Que me pague bem Aí eu aguento Ficar sentado no meio De um cara de filha da puta Me enchendo o saco Falando merda Fofocando a vida dos outros Enquanto não tem isso Do Uber Está muito bem satisfeito Estou muito alegre Então sempre que eu Estou fazendo um vídeo aqui Eu estou fazendo Uber Ou estou na academia E aí eu fiz esta camisa mesmo Está aqui, ó Boné do Uber É isso aí E vamos falar do Pelé O Pelé Ele morreu no dia 29 de dezembro Do ano passado Até alguns dias atrás Em 2022 E tem muita discussão Sobre a vida dele A vida privada dele A vida particular dele Ah, o Pelé era o monstro Ah, o Pelé é isso Aquilo outro Cara, o que interessa É o que ele foi Como jogador de futebol Foi um puta cara Conversava com o meu tio Estava em Brasília Para ver a posse do Lula O quê? Estava em Brasília Para ver a posse do Lula Aí eu conversava com o meu tio Falei o Pelé E já havia falecido, né Ele falou Pô, ele não manja muito de futebol Ele falou Ah, não Desde que eu era pequeno O Pelé foi muito conhecido Todo mundo falava Que ele já era o melhor do mundo Não foi depois que ele se aposentou Já era bem antes Então o cara É a figurinha foda, né Onde ele ia Arrastava multidões O cara era diferente E representou bem o Brasil, cara Tipo assim O mundo todo conhece o Pelé Se tem um brasileiro Que o mundo todo conhece Esse aí é o Pelé E tem que tirar o chabel Para o cara Porque é o nosso principal esporte É o que todo mundo vive no Brasil É de futebol O melhor representante Do esporte brasileiro Foi o Pelé Foda-se a vida privada dele Todo mundo erra, velho Todo mundo erra Aí, ah, não Porque ele traiu No auge da carreira dele Ele teve duas filhas Fora do casamento Como é que fala? Esqueci Extraconjugal E ele não Ele não Reconheceu elas Mas uma delas Que morreu de câncer Em 2006 Conseguiu ganhar na justiça Provar pelo teste do DNA Que era filha dele E tudo Então ficou meio desgastada A visão dele Do mundo Que é aquele cara Todo certinho E tudo Mas, cara As pessoas traem As pessoas erram É isso O ser humano trai O ser humano erra O ser humano mente O ser humano não é perfeito As pessoas não são perfeitas E aí, no mundo espiritual Todo mundo vai resolver Seus problemas Porque lá, meu parceirão Lá não tem essa Ah, eu sou o Pelé Ah, eu sou o Rei Ah, eu sou a Elisabeth E quando passa o Paulo de lá Mano, a gente é tudo igual Quem define quem é bom Ou importante ou não Sobre nós Como todos encarnados Depois que desencarna Parceirão Lá o papo é outro Lá a história muda completamente E agora que eu vou chegar No finalmente De falar do Pelé No mundo espiritual Antes de colocar esse óculos Que fica refletindo A porra da luz aí Porque eu acho Meu rosto feio Daqui pra cima Sabe, os olhos Então assim Eu acho que Vai ser um personagem O bodezinho E o álcool Bom, enfim Foda-se Bom, muita gente Deve estar se perguntando Caralho, mas o Peter Já tem informações Do Pelé No mundo espiritual E acabou de morrer Não, não tem informação Porra nenhuma De ele no mundo espiritual Ué, mas por que Que você falou então Aí, tá escrito aí Na Thumbnail Tá escrito aí no título Porque eu queria Que você viesse aqui E desse like No meu vídeo Ai, Peter Mas isso é muito sujo Eu sei Isso é malcaratismo Sim, eu sou malcarata Porque não pode É proibido pela lei O que mais tem é isso aí Tô brincando Olha, gente O que eu quero dizer Lógico Eu não sei Ninguém sabe Como é que está A situação do Pelé A gente não sabe Como é Muitas coisas do outro lado Não é permitido Para a gente Saber através Só apenas Através de cartas psicografadas Alguns espíritos Que falam com o médico Mas nem todo mundo Que vai pro plano espiritual Consegue voltar A ter contato aqui Então a gente não sabe Se o Pelé Vai ter contato conosco ou não Enfim Pode ser que sim Pode ser que não Mas pelo andar da carruagem Uma pessoa que desencarnou Da forma como ele desencarnou De câncer No hospital Então Quando você tem uma doença Dessa que vai te matando Gradativamente Como é o câncer Que é a situação do Pelé É muito mais fácil O cordão de prata E se desligando do corpo Então A passagem é muito mais tranquila É muito mais rápida Esse sofrimento Te ajuda muito A fazer reflexão E é muito mais fácil De você atrair E quando é Esse tipo de morte Dependendo também Da tua vida Te atrair já Amigos espirituais Para te levar Para os hospitais espirituais Cidades espirituais E aí você vai Vai evoluir Vai reencarnar de novo Depois de alguns anos E tudo Não vai mais ser o Pelé Acredito que o lado do Pelé Foi esse Para as cidades espirituais Porque Apesar de alguns vacilos De que todo mundo erra A gente está aqui Para errar Eu não vejo Na biografia Gravidades Da vida dele Algo Algo tão grave Embora Sei que isso é grave Também Não querer Repenhecer um filho Eu entendo Mas Gravidades De multidões Algo assim Que você consiga ter Vários inimigos espirituais E essas coisas Lógico que ele tem Todo mundo tem Mas eu não vejo Pela trajetória Que a gente sabe Da vida dele Algo que possa Falar Que ele Que ele Possa ir Por umbral Pode acontecer De aí também A gente não sabe Coisas de vidas passadas Ou muitas coisas Da vida dele Atual Que a gente não sabe Porra nenhuma Mas pelo que a gente sabe E pela forma Como foi o desencarno dele Tudo leva a crer Que ele vai Para uma cidade espiritual Vai Para um hospital espiritual E provavelmente Já tem alguns dias Que ele morreu E já deve estar Consciente Da sua situação Às vezes demora A recuperação Porque o pé Espírito vem abalado Muitas vezes Do problema Que ele teve Mas rapidinho Recupera E já já Ele já está lá Fazendo seus trabalhos No mundo espiritual E daqui a pouco Reencarnando novamente Aqui Pô Peter Só isso mesmo Simples assim Simples assim Isso mesmo Simples assim É isso É isso que quer dizer Caralho Mas você acha Que está enrolando a gente Não Pelo que eu conheço Do Espiritismo Tem vários livros Aí É isso aí É uma hipótese Que para mim É a mais provável Mas tem outras Várias hipóteses Que ele pode Pumbrar o mesmo E se fuder lá E tudo pode Pode Entendeu Mas tudo leva a que Pelo pouco que eu conheço Dele É isso aí Que eu acho Que ele foi levado Para uma sociedade espiritual Que o desencarno dele Foi fácil Foi rápido Fácil Rápido que eu falo Não foi rápido Porque ele sofreu bastante Mas Foi fácil O cordão de prata Que é o que prende O espírito ao corpo Se desligar Porque devido a doença Quando o corpo Vai morrendo Assim Devagar Fica muito mais fácil A passagem Isso aí com certeza E fica muito mais fácil De levá-lo também Para uma cidade espiritual Bom É isso aí Eu também queria falar Um pouco do velório Do Pelé Porra E eu gosto De meter o pau Meu É muitos Muitos Falsos Aqueles chorões De mentira Jornalistas Algumas personalidades Ai Chorou Pelé E não sentei Sentimento Porra Não está sentindo nada Lógico Você chega Num ambiente Triste Qualquer ambiente De velório É triste Fica muito mais fácil De você disfarçar De um choro Lógico Que teve muita gente Sério e honesta Eu não senti Porra nenhuma Quando o Pelé morreu Estava lá em Brasília Entendeu Porra Falei Caralho Morreu um cara Diferente do Brasil Desde que eu nasci Eu ouço falar dele Então sei quem é Vigoso e tudo Sei da importância dele Eu respeito pra caralho Mas não senti Porra nenhuma Eu senti choro Não vi reportagem Não vi matéria Não vi quem foi Enterro Não vi o velório Eu vi a flash Estava passando Aparecendo alguma coisa Na TV Mas não vi Não me interessei Não me interessa porra nenhuma Não vejo TV Não vejo quase porra nenhuma Só algumas redes sociais TikTok Tudo Aí de vez Quando aparece isso aí Pra mim Aí eu vejo Senão nem vejo porra nenhuma Tô um pouco me lixando Sem importância E sem muito mais A importância dele E a saída dele Do que muita gente Que foi Fingir que chora E que se preocupa Com o Pelé Tem muita gente Que fingiu isso aí Entendeu Como tem Como vi alguns De Maradona Eu sempre fico vendo Esses bobalhos aí Mentindo Ah eu entendo E chora E tudo Alguns eu sei que é verdade Então eu não posso citar Um ou outro Porque eu sei que alguns São verdadeiros E outros A gente tá na cara Que é falso Mas eu não vou citar nomes Até pra não ter problema Porque eu sou pobre Fudido Uber É isso aí É isso aí galera O vídeo de hoje é esse Falei do Pelé No mundo espiritual O que pode acontecer Com ele no mundo espiritual Que é isso aí Que ele provavelmente Deve estar na cidade espiritual No hospital espiritual Espero que se recupere bem Espero que a família Se recupere também bem Esse abalo Qualquer morte É um abalo Pra família Pra qualquer família Espero que se recupere E que o Pelé Logo logo Já esteja entre nós Nos encarnados Óbvio que quando Quando ele encarnar Eu provavelmente Estarei desencarnado Porque não é tão rápido Que a gente encarna Mas é isso galera Beijo do curto E até o próximo vídeo Gostou desse óculos e tudo? Será que essa porra Tá refletindo chato pra caralho? Agora que eu vou saber na edição É nóis Tchau Tchau